Comprou no AliExpress e precisa receber o seu reembolso? Sim! Pois é, parece que é tranquilo, mas eles estão querendo te empurrar o reembolso em bônus. É, o AliExpress tem feito isso ultimamente e às vezes ele nem te dá a opção de receber o reembolso de outra forma. Tá, mas isso não é ilegal? O AliExpress tá roubando o nosso dinheiro? E o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Dá pra resolver? Bom, fica comigo que a gente vai falar sobre essa polêmica aí. Fala, galera! Diego aqui na área pra poder falar sobre esse assunto polêmico e complicado. Comprar no AliExpress é muito bom, galera. Eu sou meio suspeito de falar porque eu compro muita coisa lá. E mesmo depois dessa mudança de imposto, que por sinal ficaram muito caros, ainda vale a pena comprar muita coisa. A única coisa ruim é quando tem algum problema no teu pedido e você precisa receber o seu reembolso. E aí que a galera tem ficado bolada pra caramba, né? Principalmente quem fez compra pagando com boleto ou com PIX. A questão é que essas formas de pagamento, elas têm um problema pra poder processar o reembolso. Boleto tem problema porque não tem como voltar o dinheiro pra conta bancária que saiu. Principalmente se você pagou o boleto com dinheiro, na boca do caixa, no banco ou de repente na casa lotérica. E no caso de PIX, que deveria ser simples, né? Até porque é um meio digital. Eles falam que às vezes tem problema pra processar o reembolso e fazer esse dinheiro voltar pra conta que saiu. E o que eles fazem? Tentam empurrar pra você o bônus, né? O bônus que nada mais é do que um crédito pra você poder usar em uma nova compra. Mas, cara, às vezes você não quer fazer uma nova compra. Você só quer o seu dinheiro de volta. Você não quer usar aquele dinheiro pra poder comprar outra vez. De repente, o problema que originou o teu bônus foi estresse pra caramba, o produto não chegou e você não quer mais comprar. Só quer o teu dinheiro de volta. Mas e aí? Como resolver? E aí que a treta começa. Segundo a política do AliExpress, uma vez que você tem aceitado receber o seu reembolso em bônus, esse processo é irreversível. Ou seja, você não consegue pegar o dinheiro que você recebeu em bônus e transformar de novo em dinheiro pra sua conta bancária. Ô, Diego, mas aí é fácil. É só a gente ficar ligado na hora de receber o nosso reembolso e quando o AliExpress perguntar pra gente se a gente quer receber o reembolso em bônus ou na forma original, a gente marca que quer receber na forma original. Então, é aí que começa o outro problema. Em muitos comentários aqui dos meus vídeos, a galera tá falando pra caramba que na hora de receber o seu reembolso, o AliExpress não tá dando a opção de você receber o seu reembolso na forma original, seja ela via boleto ou Pix. Ele quer sempre te empurrar o bônus, nem aparece outra opção pra escolher, só aparece o bônus como escolha. Em outros casos, principalmente na situação de boleto, a galera tem falado que já cai direto no bônus, não te dá nem a opção de você escolher. Cara, isso é complicado pra caramba e isso é muito grave. Às vezes o AliExpress diz que deu algum erro na hora de processar o reembolso e já empurra o bônus pra você, sem perguntar pra você se você quer ou não. E aí quando você faz contato com o atendimento do AliExpress, eles falam que não tem o que fazer. Você precisa fazer uso do bônus que não tem como voltar pra forma de pagamento original. Ou de repente transferir pra alguma conta bancária. Pô, o que é isso? Como é que pode isso? Na verdade, não pode. Isso é uma prática ilegal. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro nesse ponto no artigo 52. O consumidor tem direito de receber o reembolso no mesmo método de pagamento utilizado na compra em caso de desistência ou arrependimento. Além disso, existe uma resolução normativa de número 456 de 2012 do Conselho Monetário Nacional que diz o seguinte. As instituições financeiras devem disponibilizar ao cliente no momento da compra a opção de escolher o meio de pagamento. E a outra parte diz que as instituições financeiras devem assegurar ao cliente o direito de receber o reembolso no mesmo meio de pagamento utilizado na compra em caso de desistência ou arrependimento. Em outro lugar, na súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, diz que a recusa injustificada do fornecedor em devolver o valor pago em compras realizadas no âmbito do comércio eletrônico configura prática abusiva. Fora que diversos tribunais brasileiros já condenaram empresas que se recusaram a reembolsar consumidores no mesmo método de pagamento utilizado na compra. De uma forma geral, galera, isso não pode. Você tem que ter o direito de receber o seu dinheiro de volta. Independente se eles querem empurrar bônus ou não para você, você tem esse direito. Eles têm que te dar a opção de você receber isso através de uma transferência bancária, devolver via Pix, não importa. Você tem que receber o seu dinheiro de volta. E a grande situação é que é muito comum que essas plataformas chinesas, AliExpress, Temu, Shopee, Shine, elas não entendem muito bem como funcionam as leis aqui no Brasil, não entendem muito bem até mesmo as formas de pagamento que a gente tem, como boleto e Pix. E eles acham que podem fazer isso, mas na verdade não podem. Se você for lá no Reclame aqui e pesquisar no AliExpress sobre essa questão de reembolso, você vai ver dezenas, centenas, milhares de reclamações com essa mesma situação. Ou seja, a pessoa compra, aconteceu algum problema, ela precisa receber o reembolso e não consegue receber o seu dinheiro de volta. E o AliExpress sempre encerra a questão do Reclame aqui dizendo que você tem que usar o bônus. Cara, isso não existe. Tá, mas o que tem prioridade? O Código de Defesa do Consumidor ou o que o AliExpress diz que é? Bom, eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou falar novamente. Eu acho que nesse momento a primeira coisa que você tem que fazer é acionar o Procon. Acionar o Procon e passar essa situação, né? Que você precisa receber o seu reembolso e você não está conseguindo. Outra opção também é você recorrer ao juizado de pequenas causas para você poder entrar com uma ação contra o AliExpress para receber esse dinheiro de volta. Eu sei que esse processo pode demorar, pode demorar meses, enfim, muito tempo e de repente você está precisando daquele dinheiro naquele momento. Mas talvez você não tenha outra opção, né? Ou você usa esse bônus para poder fazer uma outra compra ou você aciona as autoridades para poder tentar reaver o teu dinheiro de volta. É, acionar a justiça pode demorar muito, mas em alguns casos você pode receber uma indenização grande e pode realmente valer a pena. Aqui embaixo na descrição tem o link de um artigo que te ajuda como iniciar um processo online aí para você poder entrar com um processo com o AliExpress. Lá você vai entender tudo o que precisa para poder fazer isso. Está aí até um assunto interessante para poder trazer aqui no canal, né? Como você abrir um processo aí no Juizado de Pequenas Causas, no Procon, né? São assuntos interessantes que eu posso trazer aqui no canal. Se você gosta de assunto desse aí, deixa no comentário se você quer vídeo assim. Imagina a quantidade de gente que deve estar passando por isso no AliExpress e devem estar entrando com o processo judicial. Deve ter gente para caramba, com certeza. Se você já processou o AliExpress e de repente entrou em contato com o Juizado de Pequenas Causas ou Procon, coloca aqui nos comentários para a gente poder saber se conseguiu resolver ou não. Mas se você gosta de fazer compra no AliExpress como eu, eu acho que a melhor forma de você evitar esse tipo de problema é usar cartão de crédito. Usa cartão de crédito, é a melhor solução. Se você precisar de reembolso, você vai receber esse reembolso como estorno na fatura do seu cartão. Então, realmente, boleto e Pix são formas de pagamento complicadas. Isso não acontece só no AliExpress, não. Até em sites brasileiros isso acontece também e às vezes é complicado você receber esse reembolso. Mas fala aí, você também está passando esse problema no AliExpress? AliExpress aconteceu exatamente com você da mesma forma? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quer receber notícias e dicas como essa, já deixe a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado. Aproveita e deixa o like também, né? Dá essa força aqui para mim, dá essa força para esse pequeno YouTube que está tentando ganhar seu espaço, né? O seu like e a sua inscrição ajudam muito a gente a crescer aqui, beleza? Meu nome é Diego, esse é o It's Mine, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu, galera!